A FOEM participa e a socialização do Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco na Recuperação Econômica e a Salão CNE Caicoli. Enrique Hatetem, PNTL, se dá o que já não atoriza o posto CNE, também se a situação atual no estado de emergência se continua. Garante o município de Linenian, em uma level de Tamanasai, estabelece o posto de fronteira. O posto Stratugensch estava estabele施ado durante 24 horas de tempo para garantir que a gente não vai sair, que a gente não vai sair, tem que estar em guia de março, ou se o Centro Integrado de Gestão da Crise União, a gente não vai autorizar a gente sair. E a cidade não vai sair, mas a situação vai sair agora, e a gente vai estar de emergência e continuar. Então, a gente não vai sair, mas a gente vai sair agora, e a gente vai sair agora. E aí, o futuro, a gente vai criar condições, o Lio, a posse da fronteira, para a situação, e a gente vai colocar a condição no mesmo dia, para a gente usar o Lio e o Lio e o serviço. Depois do Cianê estabelecer a Fulano Rua Lio, o Lio e o Segurança do Movimento Transporte no Lio e o 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 Lio. Felicitas, Borges, Lamberto da Silva, Ziemé. E aí